Seleção na tela, seleção de agentes na tela é contigo. Valeu, Melão. Boa tarde, meus amigos. Vamos ao jogo Nip contra a Vivo Cage. Vamos ver essa zona de conforto aí que a VK vai ter. E vamos ver o que a Nip vai preparar. Se vai deixar o Jon ali com aquela reina. BZN está de Omen. Jon, meu amigo, já veio tudo diferente. De Neon, Shang, de Killjoy. Não é possível. A produção está com os nomes errados aí. Não tem como. O KO para o Kawanzin e o Vixen de Viper. Muito diferente a composição da Nip enquanto a Vivo Cage. Tem ali o RHZ de Sage, RGL de Viper. O Moris está de Killjoy, então talvez seja essa a zona de conforto. A volta da Killjoy nas mãos do Moris. MWZ de Sova e o Hit de Chamber. Agora entendi, pessoal. Vamos sair daqui como heróis, como gênios. Ou o contrário. Uma composição aí bem diferenciada da Nip. Eles vão começar defendendo nessa Icebox. É, Letty, eu quero ver na prática aí. É sem Sage, né? É, sem Sage também. Adeus Sage. Então, não que eu sinta... Sem Chamber também. Sem Chamber. Exato, exato. Sem Chamber. Eu acho que, assim, é uma... Sem Sova. É um grande risco. É um grande risco. Assim, eu estou honestamente muito surpresa porque eu não esperava por isso. Cara, o Jon. Fala, gente, gente. Dá fio aí, ó. Dá fio aí. Escolhe qualquer coisa e vambora. É ranqueada? É ranqueada. Estamos alendo ponto aí? Ó, te falo, se eu chego na minha ranqueada, dou o lock no meu agente bonito e o resto da galera pega isso nesse box, eu ia ficar um pouquinho tiltado. Eu ia ficar bastante tiltado, com certeza. Olha, é assim, essa escolha de Neon não me surpreende tanto. Eu acho que cabe, cabe sim essa aposta, mas eu acho que vai ser bem arriscado trabalhar especialmente sem a Sage e sem o Sova. Mas nesse ponto, acho que o Kawazin pode brilhar, pode fazer um pouco bem o papel dele. Vamos ver. Olha o Jon, já começou trocando tiros sozinhos, enquanto o VivoCade vai dominando espaço aqui embaixo da A. Já começa o jogo aqui com a VivoCade preparando o avanço que teve seu ponto A. Me dá bruseira, faz a marcação com o Dano Coruja. A Gazer prepara ali uma barreira para garantir um plant da Spike rapidamente, mas ele teve que avançar ali, não sei se a barreira ficou das melhores possíveis, já quebraram a barreira, Então, criaram espaço, não vão dar aquela liberdade para o plant. E aí, o Hit Precisa buscar jogo, vem por cima, procurando, sem sucesso, o Vixen garante esse abate. Ela continua ali tentando esperar o momento certo de fazer esse plant da Spike com o RHZ. Chega agora o manto sombrio lá do jogador da B, e aí talvez possa aproveitar esse manto aqui do VivoCade, viu? Porque tem uma área de plant da Spike ainda dentro do manto. Shand, na distância, está de Killjoy. O Shand está de Killjoy, pessoal. Não é uma brincadeira. É a realidade. Vamos ver o MWZ que vai aprontar por aqui. E rodaram, hein? Está marcando, rodaram um pouquinho. Vamos chamar atenção no meio agora com o Moorice. Vamos ver a que hora passa ali o jogador. Está querendo encontrar algum caminho. Tem ali agora um alarme, rodou aqui o Joy, né? O Moorice vai quebrar esse alarme. O Boosh teve a posição revelada, enquanto seus companheiros voltam ali em direção do Ponto A. Vem agora o RHZ chegando. MWZ garante esse abate da indução do John. Olha, chegaram do MW. Agora o Shand conseguiu descer de volta. O Punch precisa acontecer, mas não vai. A Spike já está no chão. E agora, olha o RGL. Olha o que lhe apronta. Nada mais, porque o BZN garante esse abate. Veio pela base. E é 1 a 0 para o Nip. Ganhou o pisto é God, Let. Acabou. Melhor compra desse box. E comemora bastante, né? O John ali ri muito, porque, na verdade, assim, se você olhar para a organização e para a forma como a Nip foi dar o contato, né? Não deixou tão simples o plant ser executado. Mesmo com o Sage na composição da Kate, foi muito bem lido. Eles já sabiam qual era a proposta, sabiam como eles queriam executar. Então, a parede imediatamente é derrubada e o Vixen consegue, para mim, uma das kills do jogo, né? Que era a kill do Hit, que foi buscar essa primeira troca, mas não encontrou. Acaba caindo. Força ainda a Kate a tentar uma rotação via meio, mas sem muito sucesso. Acaba uma kill nas mãos do MW, mas aí o pistol fica, assim, nas mãos da Nip. Vamos para mais um round agora, em que a Kate não vai ter esse forçado aí, Melão. É, mas assim, apesar de tudo, eu gosto muito desse homem na defesa, jogando ali da amarela. Ela é muito forte, é bem forte mesmo. Antes da Viper virar a principal controladora, a única controladora desse mapa, a gente já viu grandes jogadas. Não é o Vixen que está jogando de homem, mas eu lembro muito do Vixen jogando de homem nesse mapa aí. E defendendo muito bem essa amarela. Acaba que esse homem, ele complica muito a vida do próprio chamber, né? O chamber, ele quer se aproximar, pouco a pouco ele quer ganhar espaço. E quando tem uma one way, do tipo, foi feita agora pelo BZ nesse lado da B, fica muito complicado você simplesmente avançar, como doido, né? Para buscar espaço. Tudo bem que é o anti-eco, mas vamos ver como que vai ser mais para frente. Vamos ver agora o MW passando pelo meio junto com o Mouris. Passaram livremente, não tinha um alarmo bom na posição que o Mouris esperava. Ele consegue chegar até a frente, percebeu a torretinha. E agora já se reposiciona, chamou de sair para o meio. Então, a equipe da Nip fica um pouco preocupada por conta daquilo. Mas o jogado de verdade vai ser realmente em direção ao ponto da B. Vem uma regra querendo fazer a sua barreira, querendo garantir o plant da Spike, mas o Nip do Xande atrapalhou um pouquinho. Agora sim, vem para o plant da Spike, vai sendo garantido agora. Não! Cowers, garante-se, abate Xande! Continua o estrago, a Nip vai se defendendo, não vai perdendo os jogadores. Resta só mais um, era o hit. Perdem ali o BZN, mas o ponto fica para a Nip. É insuportável para a Vivo Kate colocar a Spike no chão contra essa composição, né? Tem a Viper, tem o veneno da Viper, tem o fragmento, tem tudo da Killjoy. Tem também o stun da Neon, é difícil, Leth. Cara, eu ia falar isso. A Nip está jogando muito bem na utilidade também. Acho que eles conseguiram ler bem o pistol por conta daquele setup que eles fizeram para defender, né? Para derrubar a barreira, já puxar ali para a mira. Mas agora foi totalmente na utilidade, esperando justamente o erro da VK. Que ainda quase, né? Quase conseguiu plantar. Mas ficou no limite, vamos ver agora. Mas confesso que ainda estou bugado, tá, Bida? Eu vou dar uma conferida ali no palco para ver se está todo mundo sentado mesmo no respectivo. Porque esse Xande de Killjoy está muito esquisito. Está muito esquisito. Está muito esquisito. Diferenciado realmente, né? O BZ, aí pelo jeito já mostrando que não está tão habituado com o homem. Provavelmente não fez aquele one-wayzinho que ele gostaria, né? Com o Manto Sombrio. Vai tentando novamente agora aqui, né? Realmente faz tempo que não tem este homem em ação aqui na Icebox. Vamos ver agora a chegada do Hit. Passagem dele por enquanto tranquila. Vai querer pressionar o de uma amarela, mas não aparece o BZN. Aqui. Fica ali escondidinho. Tenta ganhar espaço, ganhar tempo. Pode utilizar dos passos tenebrosos para se repulsionar. Enquanto o Murice, ele não tem essas possibilidades não. Então, ele está usando ali a cara mesmo, a coragem para proteger esse avanço do ponto A e permitir que o equip dele tenha um controle maior de espaço. Muito importante a passagem do Murice. O ideal seria tentar quebrar um pouco desse meio, né? Está muito confortável ali com a Killjoy e os gadgets ali posicionados. Então, tem a Larmobol. O Nano Enxame está mais ali para a cozinha e a torreta também. Mas destruir a Larmobol seria essencial ali para dar uma assustada nesse setup da Nip. Facilitaria bastante realmente para a equipe do Vivo Cage. Enquanto vem a chegada deles agora em direção ao ponto A. O John procurava um ângulo. Ele consegue encontrar. Se reposicionar rapidamente. Ele aproveitando todos os recursos da Neon. O RHZ também está querendo entrar. O John agora finalmente encontrado. É anulado. Enquanto falando em anular, canto a nossa emenda do Kawazin. Já está com o Team Edge nesse momento da rodada. Vem o Jande atropelando. A casa vai caindo. O RHZ quer garantir esse plant. Não consegue. Mas garante um abate. E agora o Xande vem por cima dele. E a Nip garante esse ponto. 3 a 0. O que está acontecendo, Letty? Elão, eu não sei, mas eu sei que está funcionando. E assim, acho que muito bonita a postura da Nip. Você vê que teve essa divisão da VK pelo mapa. Então, jogadores para A, jogadores para B. Eu acho ainda que eles têm que explorar mais o meio do mapa. Tirar esse conforto. Porque está muito fácil a leitura até então para o time da Nip. E, cara, o John teve o timing do universo, né? Ele conseguiu pegar o avanço do hit. Já tirou ele de jogo. E aí, todos os jogadores da Nip ficam numa postura que eles estão em certa curta distância. Então, eles conseguem fazer valer as espectres. E já que ninguém foi na mira do Bezenic, tinha só uma Ghost. Então, deu tudo muito certo aí para a Nip fazer esse round de bônus. Mas uma dúvida que teremos aqui por um bom tempo. É a comp da Nip que é boa demais, revolucionária? Ou é a VK que, meu Deus do céu, nunca vi isso aqui. Nunca joguei contra isso na minha vida nesse mapa. O que fazer? Acho que a comp é boa e eles estão executando bem. Sim, sim. Acho que o central é a execução que está funcionando muito bem. Eles não estão errando, né? Mas esse round agora já começou a ficar um pouco mais parelho, né? Olha o Xande com paciência por enquanto. Vai esperando agora a torre de ser ativada. Mas o RG passou livremente por trás dela. Vai querer marotar. O Xande queria abrir o não enxame. E aí, percebeu, ué, não funcionou muito bem essa minha torreta, não. Vem a chegada dos jogadores. Os Vixen garantiram o primeiro abate. Se reposiciona tranquilamente. Barreiro da RHZ que pode garantir um fonte da Spike agora livremente. Para a equipe da VK, isso é muito bom, né? Agora chega o VN nos seus pés. Ele vai tomando um daninho. Não tinha nenhum outro recurso para causar ainda mais dano em cima dele. Acaba eliminado. E agora resta só o MW que vai buscar o teammate, né? Matando ou morrendo, ele teria o teammate na próxima rodada. Isso é muito importante porque a Nip tem o confinamento preparado. Eu ia falar justamente isso, né? O Xande está com esse confinamento em mãos. Agora é num round econômico ali para a VK. Então, 4x0 já está bem estabelecido. Resta a VK agora descobrir o que fazer. Quando você vai para a B, normalmente tem uma smoke ali do homem. Dificulta essa passagem. Dificulta a aproximação. Tem que tomar muito cuidado. Acho que eles exploraram bem o meio agora. Tiraram um pouco desse conforto e tem que continuar trabalhando assim. Tanto que se abriu um gap para esse plant na A. Mas como era um nome, como era um round que sobrou dois jogadores. Sobraram dois jogadores, no caso. Acabou ficando bem difícil. Mas sim, vai ter não só confinamento, mas Operator na Killjoy. Isso aí para mim é muito novo, viu? Minha Killjoy não traz isso aí para jogo, não. A gente estava falando do Nivera, trazendo ali o Last Viper de Chamber. O Nivera já jogou de Killjoy e Operator, né? Vamos ver o Xande se tem a mesma malemolência aqui. Mesmo gingado ali para poder fazer o seu aproveitamento completo. Ele que mudou o setup agora em direção a B. Largou o meião completamente e vai tentando segurar essa região. É, eles substituíram todo o setup do meio por uma batida ali rapidinha do BZM e do John, que já recuaram. E a entrada aqui, pelo jeito, é de dois tempos. Vamos se aproximando ali da boca da B. Aguardo agora o momento correto de efetuar a passagem com a Seize, né? Muito importante ali a barreira dela para garantir esse plant do Spike. Vai regazer. Aguarda pacientemente, enquanto o Hit vai perder a visão daqui, né? Faz mais um mando sombrio. Se não for aquele... Para tirar... Só deixar as perninhas expostas nos adversários. É um mando sombrio completo. Enquanto o John acha o Pixel para garantir um abate. Derruba o Buriz. A VK não tem outro plano, né? Tem que ser para cá. É B ou para B. E agora não tem mais barreira de RHZ para dar liberdade para ele. Pede ali o ultimate da Viper, que pode ser muito importante. Tem um cantinho, uma única pedra da barreira da Seize que vai ser destruída. Assim como o RHZ não plantou a Spike. Vem agora o ultimate daqui, o Joy, forçando o jogo da VK. E aí, RGL sozinho procura ela, mas perde a vida no processo. Ponto da Nip. Let, na defesa a gente já entendeu como é que funciona essa compa. Você não vota o Spike no chão, cara. Cara, eu achei muito criativo porque até que tinham várias artimanhas ali para o lado da Cade. Tinha o ultimate da MW, o ultimate ali também do RGL, que poderia se construir um tipo de vantagem no round. Mas se todo o seu ataque de subir a barreira e plantar, o recado da Nip é claro. Não, não vai. A gente vai destruir. A gente vai ficar numa posição boa. Vamos destruir. Ainda tinha o operator ali do Xande para dar o contato no meio. Ele vai dar o contato na B, mas depois ele retorna ali para o meio. Não tinha ninguém tentando explorar aquela região. Então, ficou tranquila a leitura, né? Acho que vai ser justamente para as pontas. No máximo, a VK vai rodar para A. Mas se acontecesse, eles já tinham batido muito a cabeça, tinham esgotado muitos recursos. Então, assim, acho que até a VK tem que repensar um pouco mais esse... Principalmente esse mid-round. Como que eles vão trabalhar? Eles vão insistir? Porque, assim, na mira ninguém se expõe. Mesmo a Neon, que normalmente a gente... Quando a gente vê Neon na composição, a gente sabe que a Neon vai tentar usar a mobilidade dela para dar cara. Dar cara. O Mano é o que ele está fazendo, né? Exato. Esse é o grande ponto. A forma como ele está jogando de Neon é extremamente inteligente. Sim. E o que mais surpreendeu da Neon, na escolha aqui nesse box, é que não é o mapa que você tem, que você consegue dominar esse espaço, sabe? Do jeito que a Neon normalmente conquista, com a via expressa, correndo. Porque não dá, né? Todas as entradas ali, ou já tem um corredor, que é o caso da B, ou aquele labirinto que é o pão da A, que não acha tanto espaço. Então, ele está fazendo bem diferente. É que, na verdade, ele está esperando o contato com você, justamente. Mas o que eu acho que a Vivo Kate tem que fazer é batida de dois tempos, ou bate em um, um recua, vai no outro, é chegar, fazer o clique da Spike para cair tudo, tentar não tomar isso tudo e vai de novo. Porque, mano, vem, mas não sei também se dá, tem que ser uma quarta tentativa, talvez, Bida. Porque é muito recurso para impedir o plant. O problema é que a barreira da Seja não volta, né? Então, não podem gastar esse recurso específico, tem que ficar beitando toda a Nip, que por enquanto não está dando certo para a equipe do Vivo Kate no seu jogo. Começa mais uma rodada e agora a VK, que fez a pausa tática, conversou, mas não tinha economia para esse round, vai ter que jogar um totalmente ali desfavorável. Dito isso, nós temos um Chamber ali do Hit, que está a um órbito do teammate. E o RHZ também, né? E o RHZ também pode pegar ali, então, a Ressurreição, então teriam duas chances ali a mais para buscar jogo. Murice abre o caminho e ele tinha uma ajuda muito importante, né? O Xande, que dá todo o controle da região do meio, da passagem em direção do ponto da B, olha o Hit, tentando ser malandro, tentando ser maroto, mas agora tem sua posição revelada e acaba recuando com seus companheiros. Vou deixar os jogadores aqui, então, VK vai querer trabalhar em direção do ponto da A. Faz ali, então, o confinamento do Murice para garantir essa passagem tranquila, né? Não há ultimate, não há sova, no caso, né? Para tirar esse ultimate com mais facilidade. Querem brincar, vamos. Tem ali o RHZ chegando na frente, faz a sua barreira, mas o Vixen, ele conseguiu varar o MWZ, sabe-se lá como, ali pelo vidro, na passagem do ponto. Hit coloca a Spike no chão, enquanto ainda tem ali muita possibilidade. O Hit conseguiu pegar, então, o teammate com esse plant da Spike, então, é um problemaço. Já tinha lutado antes, vida, já tinha lutado antes. E agora a chegada dos jogadores, foi suprimido, então não vai ter ultimate, mas o Murice. Ele tem ali aquilo, a Marshall. RHZ vai ser encontrado como? E agora, resta só mais um jogador aqui. Mas é o EGL, vem perigoso. E o Kawazin! Ele encontrou como é que esse manto protegeu ele em game, viu? Ele está armando o Kawazin. É o ninja. Pode mandar para Konoha. Pode mandar para Konoha. Viciado, viciado em Ninja Defuse, cara. Viciado. Isso aí é treinado na escola Naruto, né? Jovem, moço jovem. Ele está tão acostumado a Ninja Defuse que ele joga de pijama. Cara, impressionante. Assim, eu estava vendo esse estrago acontecer. Porque, assim, nesse momento aqui ele já estava defusando. Já estava sentadinho ali. Inclusive, o RGL estava dando contato. Quase acabou que o round, né? O RGL jogou muito bem. O round que começou no econômico, né? O Murice também trouxe várias kills de marcha. Mas ficou no quase. Ficou na decisão aí do Kawazin. 6x0. E vai doer o placar em vida. O bom pra vitória é só a passagem do John tentando marotar ali, antecipando o avanço. Tem ressurreição, então pode voltar ali, então, a VK. Não é que completa ainda. O RGL levanta o companheiro e vai pra cima dele. Ele já fala que, pelo menos pra viver o Kade, o round passado era econômico, né? Então, eles perdendo esse round não é tão problemático, mas era um round que eles poderiam ter vencido facilmente. O RGL agora, na chegar, atropela o Xande. Nossa. Não conseguiu fazer nada o Xandeca dessa vez. O AVK pressionando a B por vários ângulos diferentes. Kawazin percebeu a presença muito próxima ali daquela vibe. O RGL atropela os dois jogadores que estavam na B. E aí, deixam a missão do Vixen muito dura. Ele vai chegando agora atrasadaço, procurando um ângulo, encontrando adversários. É RGZ. Chegou somando, salvando o companheiro. É, agora a gente viu um pouco da adaptação da VivoKade. Tudo bem, o John foi demais. Eu acho que sempre é muito perigoso você fazer uma batida, um avanço, pra tentar garantir o primeiro abate quando a Xande do adversário tem o teammate, que foi o caso. Então ele ainda se estendeu mais um pouco. Mas da forma, a VK adaptação deles foi também entrar pelo meio, também entrar pela cozinha. Porque, né, você quebrando ali, enquanto o resto do time tá entrando pelo corredor, pela amarela e tal, você consegue quebrar a galera que tá jogando coisa na hora do plant. Mas vamos ver agora como vai ser, né, esse caso sem esse avanço aí do John, que deixou a equipe dele na desvantagem numérica desde o início. Foi uma quebra de postura do John, né, ele faz algo que ele não tinha feito até então, que é uma jogada arriscada, mas poderia dar muito certo, poderia ter levado mais um, mais dois, e aí colocado o seu time na vantagem, mas é aquilo, né, uma jogada de risco. Acabou não dando tão certo, principalmente pela questão do teammate da RHZ, mas, de fato, quebrar o meio ali, pra mim, é o que a VK precisa fazer mais, e esse primeiro ponto foi muito bem encontrado aí por eles. E já tem uma adaptação agora da Nip, né, o setup da Killjoy vai pra A, ficam dois jogadores ali pelo meio, né, a batidinha do John e do Kawan, e agora a rotação aí já pro ponto da B. É, foram dois rounds onde o Xande caiu muito cedo, né, então a Nip não quer fazer, não quer deixar que isso aconteça, né, protegendo aqui o John um pouquinho mais. Enquanto olha só a chegada, BZN, tenta fugir, consegue escapar com os passos de lebrosos, dá o TP, foge daquela região ali, manda muito bem. Enquanto agora vem a barreira da RHZ, o plantio da Spike novamente cancelado. Muris, atingido pelo ricochete elétrico, ele vai sobrevivendo, mas não tempo suficiente pra vencer o duelo. Não tem plantio da Spike, não tem liberdade, mas o Hit conseguiu infiltrar, hein. Não sabem da posição dele, parece que não tem ideia dessa jogada aqui, equipe da Nip, por enquanto. Agora a barreira vai quebrando, tem ali o Hit aparecendo, mas olha o que o Kawazin fez, a Juventude vai amassando. Pouco a pouco, ele acaba com a Vivo Cage, ponto da Nip. Aí você me manda uma, a Juventude vai amassando depois do aniversário, né, aí fica realmente complicado porque a gente já não tá mais nessas idades, né, mas o Kawazin, cara, amassou justamente mais um ponto importantíssimo aí. De novo, acho que a Cage tenta bater um pouco de cabeça pra dominar esse passo da B, até porque eles encontraram recente sucesso, né, nesse ponto, mas agora ficou complicado, o plantio não acontece, o plantio é atrasado de novo, e aí eles não conseguem encontrar essa kill que vai abrir um pouco de caminho, depende do Hit, o Hit não consegue, e aí o Kawazin, quatro jogadores em sequência caem nas mãos dele. Sete e um chegou, Milão? Sete e um chegou. Eu só queria comentar, né, tivemos a jogar do BZN, mais um motivo... Ai, mirou no lugar errado aí o Hit, mas mais um motivo do porquê que eu gosto do homem defendendo aquela região do mapa, né. Ele pode se estender muito ali na amarela, e depois ele sai com o passo sombrio, tranquilo, sem... Funciona quase como o Chamber, né. É. Não tão instantaneamente, né, mas... Não tão rápido, mas... Mas funciona muito bem. E agora, muitas trocas já, por enquanto, Bida, mais vantagem para a equipe da Nip. Essa caixa nova ali, né, que protege o amarelo também, da antiga C-Box pra essa, antes o homem não tinha tanta liberdade pra fugir, agora tá um pouco mais fácil, realmente, então... E também o ângulo da amarela, né, agora é mais tranquilo, e o ângulo antigo também não ajudava. Exato. Mas é fake, hein? É, fingiu ali uma entrada em direção ao ponto da B, a equipe da Vivo Cage, ele só tem três jogadores, e colocaram dois aí pra se aproximar naquele espaço, na Killjoy já foi avistada, mas, olha, do outro lado tem uma Killjoy pra defender essa movimentação, essa passagem, esse possível plant da Spike, tem que quebrar esse nano em chame de qualquer jeito ali, a sejizinha do RHZ, antes de tentar colocar esse Spike no chão. Porque ele vai levantar a barreira, e aí abre o nano em chame, machuca demais, ele não vai ter como plantar, ainda abriu uma nuvem venenosa ali pra atrapalhar esse plant de Vixen, então não vai dar liberdade alguma. Tem também o veneno de cobra! Meu Deus! RHZ está em apuros, vai chegando os jogadores da Vivo Cage pra tentar somar junto com o companheiro, pra garantir esse plant, olha o fragmento no chão! Que desastre, mas é a medalhoseira, garantiu o seu abate, só que aí a Spike está do outro lado, não há o que fazer, 8 a 1 ponto da Nip! Insuportavelmente frustrante jogar contra essa composição, defendendo o Letty. Acho que até a Nip está propondo um pouco mais de jogo no início, o John tem feito muito disso, de buscar esse avanço cedo, ele até acaba sendo trocado, normalmente ele cai no início do round, só que eles estão tendo sucesso, porque eles estão saindo na frente, o último round agora caiu, dois jogadores da Cage, tiveram que se virar com três, mas como vocês falaram, eles tentam fazer essa jogada, de invadir o Spike Site A, mas chamam a atenção na B, como se fosse realmente vender essa ideia, mas ainda assim, acho que vale ressaltar, a Nip não cede aos espaços, a Nip não cai nessa ideia, então o Xande se mantém lá, ele sabe que ele está muito tranquilo, ele tem o Operator em mãos, todo o kit dele posicionado, então ele está muito seguro de ficar sozinho. E não precisa rodar, é um jogador só, tem todo o setup dele ali para ajudar na defesa, tem a questão do Operator também, que passou na mira, um já vai cair, então é difícil fazer, forçar essa, vender bem esse fake, né? Acho que o máximo que eles conseguiram vender do fake foi o ultimate do calanzinho que ele usou ali na B, na hora que eles estavam fazendo a batida, mas uma situação muito difícil para a VivoCade, é uma coisa, é muita coisa nova, enfrentar uma composição dessa, conseguir essa adaptação rápido, é complicado, e lembrando, é o mapa de escolha da VK, VK que escolheu jogar esse box, então uma quebra aqui por parte da Nip, já vale demais, segundo o mapa é a Ascent, que eu acho que é campo neutro, quando eles se enfrentaram, a primeira vez que eles jogaram, foi na fase de grupos, aí foi Raven, 13 a 9 a favor da Nip, depois Split, 13 a 9 a favor da VK, foi a primeira vez que a Nip perdeu o Split no ano, e aí na Ascent foi 13 a 11, foi muito no detalhe, foi muito disputado, então é um pouco de campo neutro, mas de toda forma, se a Nip vencer esse mapa aqui, é muita vantagem para a série. É um jogo que até então, o Ritch tem uma kill, é sempre um jogo muito estranho, né? Mas vamos ver agora, 8 a 1, mais um round em que não tem tanta economia, sem a VK, somente duas armas ali, os dois jogadores, o RGL e o RHZ, e inclusive o RGL tem a Suitmate. Olha o item, passou da one way do homem, não sabem disso, ele pode subir demais, porque chega até aqui à frente, vai ser marcado o caosinho, mas ele está com tudo, ele está com muita mira, vem avanço para buscar mais outro jogador, pzN, esse livro da VW, o RGL agora garante esse abate, mas o Melão já falou, o John já está cercando, já ganhou espaço lá do ponto da A, então é tudo nas contas RGL, que foi o melhor jogador da partida de ontem, fez uma partidaça ali, para garantir a vitória da Virucade, só que agora tem que fazer um milagre, realmente para vencer uma rodada como essa, vai ser cercado pelo John, vai ser... aí, pintou na mira do Xande, é eliminado, 9x1 para a Nip. De novo, uma iniciativa daqui, de buscar espaço na B, mas espaço difícil, eles até usam mais o Hit, para se aproximar, mas o Hit não tem sucesso, com a Soura de Cabeças, e aí depende muito, especialmente, desse confronto de mira, acho que a Nip entendeu, leu muito bem essa IC Box, vamos jogar mais no plant, no contato dos caras, e aí a gente impede o plant, e dá o contato no contato dos caras, e eles estão sabendo jogar muito bem, esse tipo de composição, como o Melon falou, é algo novo, é algo arriscado, mas que ainda assim, está se pagando demais, pelo menos até o momento, 9x1 já no placar, e a Cade precisa muito, pelo menos, desses três pontos. E agora a batida em três, pelo jeito? Olha o John, vem por cima rapidamente, mas acaba perdendo, o combate para o Muris, está sozinho, ninguém se viu por esse junto com ele, agora o Cãozinho aproxima, garante esse abate, e derruba o Muris, então RHZ pode pegar o Orbe de Ressurreição, e levantar, mas olha onde está o BZN, vai tentando ser malandro, caiu, pegou, soma dronando, ali o Hit traz de volta, mas agora, vai ter ressurreição do RHZ, em cima da MWZ, continua com a vantagem do Merck, e Vivo Cage, então, para trabalhar esse avanço, ele atingar, quer levantar essa Spike, mas olha, o Pix do Drone em Chame, ia falar do Xande, não tinha matado, mas acabou matando, acabou encontrando a RGZ, que se suicidou ali, para colocar a Spike no chão, está tão difícil, de colocar essa Spike no chão, que tiveram que usar, de qualquer maneira, usou sua vida, vamos ver agora a chegada, o Ultimate daqui, o Joy empurra todo mundo, para muito longe, é, Jere corre para o seu Ultimate, já tinha, um Xande por ali, ele percebeu a presença, olha o que aprontam, Hit e MW fazem, o que precisava, vem voando o jogador, para o abate, e a VK, garante o segundo ponto. Ara, e é um ponto agora, que começa, de novo, um combate direto do John, ele acaba perdendo para o Murice, então o Murice garante o primeiro abate, coloca a Vivo Cage na vantagem, e aí sim, que eles vão tentar buscar um pouco mais, esse jogo, que ainda fica complicado, o RHZ pega o Ultimate ali no limite, para trazer o MW, depois desse lance aqui em cima do BZN, mais um lance arriscado, para tentar fazer a diferença, mas essa Ultimate, eles comem o Ultimate, para dentro do Ultimate, e aí o MW Hit, já imaginavam que isso poderia acontecer, aquele varado no amarelo, foi muito bonito, inclusive, para trazer esse segundo ponto, e a Cage precisa sonhar com mais um, pelo menos, para ficar um pouco mais tranquila, nesse jogo, eles tem dois Ultimate boas, o Finamento, e a Fora do Caçador. Mas o desastre já está feito, a NiP já pontuou a 9, Seria uma longa projetória, dependendo do Piston também. Mas é uma situação realmente delicada, vamos ver agora, o time do Muzera. Olha ele, procura o Kawanzin, não é ele que garantiu esse abate, o Kawanzin morreu no meio, na surpresinha da RGL, e o Kawanzin não podia morrer, porque ele tinha o anulato CMD, enquanto o RHZ vai colocando o Spike no chão, de novo, de novo, ele se suicida, ele garante esse plant, a custa da sua vida, porque senão não tem jeito. Ele coloca o Xan em cima e embaixo, é sacanagem, cara. O RGL garante o abate nas costas, vai se livrando dos problemas, agora o Xan sozinho, não vai ter aquelas smokezinhas para proteger ele, vai chegar por cima do MW, bota a mira em dia ali, para acabar com o jogador, terceiro ponto da VK. Olha, dos males aí para a VK, a gente poderia ter sido até pior, pela forma como o jogo se encaminhava, mas eles conseguiram, nessa ânsia, da Nip de buscar um pouco mais de jogo inicialmente, eles conseguiram alguns bons abates, então eles entram mais no jogo, nesses pequenos vacilos, Vixen ali no momento da entrada, do commit para o bomba, ele acabou dando a cara muito cedo, foi levado aí na sequência, parece que tem esse desespero inicial da Nip, que não estava acontecendo no início, porque eles estavam meio organizados, mas agora a VK, nesse final, conseguiu criar um pouquinho de caos, especialmente com a Fúria do Caçador ali, e o confinamento, acaba dando esse susto com esse combo, então a VK meio que tenta, a Nip tenta se antecipar, para ver se consegue uma kill, mas não é o que acontece, e aí, Melão, 9x3 é o que você falou, depende do pistol, principalmente, mas é uma trajetória ali, para chegar, para encostar, complicado. Assim, gostaria de dizer o quê? Tomara que a VK ganhe esse pistol, eu quero ver bastante desse ataque, que eles vão fazer esse ataque, entendeu, vida? Exatamente, porque, da mesma forma com que a VK teve dificuldade, de garantir o punch da Spike, a Nip também pode ter essa dificuldade, porque não tem a sede para fazer a barreira. Sim, mas o grande ponto aí, é esse KO, para lidar com o Chamber do Hit, o Hit não está encaixando no jogo, agora na defesa, a tendência é que seja ainda pior para ele, então, o V está ancorando sozinho, nesse pontual RGL, mas está a marca registrada, já passou por ela? Já passou por ela aqui, para os jogadores, agora a RGL solta no Venenosa, tem que recuar completamente, graças ao ricochete elétrico, e o John já chegou, olha a movimentação do John, para pular do KNG, agora diretamente ali para cima, só a Neon, ou a Jett também podendo voar para lá. John, vem aqui a movimentação, acertando o Moris, os disparos perfeitamente, se livram do jogador rapidamente. Deixa agora um 4 contra 4, o VK vem chegando com velocidade, vai estar de frente do Xande, tenta jogar tiro na distância, por cima dos jogadores, não teve nada de sucesso, BZN garante um, leva mais outro, olha a Nip, conseguindo estrago, e o BZN, um triplo, abate a Nip, defende o avanço da VK. Olha, Bida, parecia que a casa ia cair depois do varado ali do Moris, que abre um pouco do caminho depois que o John, o John cai na sequência, e o John garantiu uma kill, também já abriu um pouco o caminho, mas ficou ali no limite mesmo, acho que os jogadores quiseram troca-tira de distância, então até fiquei um pouco exacerbada aqui, para ver o que iria acontecer, mas aí sim, o BZN garante esses 3 kills, estava bem mais close ali, do Plante, conseguiu, ele e o Vixen principalmente, apareceram muito bem, 10 a 3, o pistol vai para a Nip, e complica muito o jogo agora para a VK, e a VK não vai fazer nenhum tipo de forçado, vai jogar mesmo para o 11, vamos ver se pelo menos eles conseguem tirar armamento dos adversários. Vamos aproveitar então agora para escutar a comunicação da Nip nesse round. Liguei. Espera um pouco, espera. Está aqui querendo fazer um pique de chamba. Ó, fiz. Cancelei dois, cancelei dois. Estou ali na fresta, relaxa. Vou desligar. Desliga, cravei na fresta de baixo. Liguei. Liguei o Smoke Mave. Liguei. Mano, vamos para a B mesmo, rapaziada. Mano, bora. Vou desligar a Smoke Mave, eu desliguei. Pode estar em cima, vai. Estou sem veneno ainda. Espera, espera. Deixa a Veneno voltar. Vamos fazer o domínio, John. Vai. Vou voltar com vocês. Quando eu tiver veneno, fala, Vi. Demorou, espera. Está quase. Pode subir. Pode subir. Só um pouco. Espera, espera um pouco, vai. Quanto tempo para a faca? 7 segundos. Faz a amarela. Espera a faca voltar. Relaxa, pode estar em cima de vocês. Eu estou aqui com vocês. Desliga a parede. Vamos desligando. Faz a amarela, faz a faca amarela e baga para mim. Espera, guys. Contate. Bora, bora, bora. Primeiro da clear. Vai. Fiz faca. Vou ligar daqui a pouco. Nada, amarelo. Liguei. Bog planta. Bog planta. Tito a PC4, BZ. Vou pagar. Mira, bota a mira. Estou virando. Vai. Deixei duas molotov no plant. Duas molotov no plant. Só sai. Volta e volta. Volta e volta. Vou desligar, wall. Desligar, wall. Desligar, wall. Volta, guys. Volta, por favor. Não consigo quebrar. Desligar, não consigo quebrar. Não para, não para. CT, CT, CT. Não está, não está. Vou ligar um agora. Vou para já, já. A gente abre, tá? Vou ver os três, poupé. Todo mundo cego. Está beitando. Voltou, voltou. Voltou CT. Abaixo, abaixo. Bulldog atrás do bombe. Abaixo. Atrás do bombe. Nossa senhora. Está à esquerda? Para a direita, direita. Direita, direita. Lá no fundo, lá para o meio. Deixa eu tirar. Bulldog amarela. Peguei, peguei. Nice, caralho. Vamos, vamos, porra. Pelo round, cara. Porque chamou a atenção no início da B, a VK foi lá e embora para depois e acabou. E quase que deu tempo de voltar todo mundo, né? Para essa entrada na B, foi sensacional. Mas tinha um jogo atrás do início que era o Xande, se não me engano. Fazendo barulho, talvez, para A, para chamar a atenção. E depois a decisão é fazer a entrada para B, uma entrada bem feita, né? Pixelzinho ali do KO, muito bem executado pelo Cauã. E na sequência, o desespero para o plant acontecer, já que não tem proteção. É isso que eu ia falar, cara. Aí a gente quer ver, né, Melão? A gente quer ver mais tentativas de plant, justamente por isso. Exato, até no anti-eco você vê a tensão no ar para conseguir colocar esse Spike no chão sem a Sage. Mas acho que a estratégia era essa, vida. Não precisar de muitos rounds no ataque mesmo e estar 11x3 para eles. E olha só, já começa a rodada. John avançando por cima, já dominando o espaço. Vai colocar Spike bem plantado, BZN. Cauãzinho encurtou a distância, não sabe e não esperam. Por isso, o Cauã garante esse abate. O John na patinetada, acaba com mais dois. E aí, resta só o Hit. Não, é o Muris que está tentando jogar por aqui. Vem acertando o disparo. Consegue machucar ali o John primeiro. Será que ele consegue fazer mais uma baguncinha? Acreditando nesse round até o final. Agora o jogador vai se aproximar do jogo dos adversários. Vem a chegada dele. Vai surpreender o primeiro. E agora vai ficar mais difícil para ele, porque tem que clicar na Spike. Mas aí o BZN antecipa tudo. Garante esse abate. E a Nip confirma mais uma. Olha, Bira, esse round é para doer muito. Acho que principalmente a forma como a gente vê a Nip jogar. A Nip se aproximar desses contatos. É uma forma meio lenta. Mas ao mesmo tempo, quando eles explodem, eles conseguem posições muito boas. Então o BZN está lá na distância, tentando trabalhar em cima do gerador. Enquanto isso, já tem jogador infiltrado. E é sempre assim, porque no contato mais curto, você tem o KO. No contato mais longo, você tem o homem. Então não tem como você buscar espaço contra essa composição. É muito difícil. Você vai tomar paranoia, você vai tomar pop, você vai tomar adaga. Então é complicado para a VK justamente jogar 12x3 até agora. Vamos ver se eles conseguem sobreviver ainda. Olha só a chegada. O Maurício conseguiu defender o primeiro avanço, mas acaba sendo trocado pelo Xande rapidamente. A Neon já infiltrou pelo meio da B ali, né? Enquanto isso, olha só o Nanny Charme e o Xande. Mas ele não confiou, não acreditou que o Nanny Charme conseguiria encontrar com alguém. Acaba sendo pego na fuga do jogador adversário. Mas agora a Spike é plantada. O BZN está bem agressivo por aqui, né? E vai tentando manter esse ângulo. A equipe da VivoK está preocupada ali com esses avanços. John acertando um belo ricochete, atrapalhando muito a 6 de jogar. Tem a paranoia também. Vai aproveitar que ela está cega ali para tentar se reposicionar agora. Ali o BZ não, mas voltou a visão da RHZ há tempo. A barreira ainda é dele. Levantou ela, vai desarmando. O Vixen tem que avançar, tem que andar rápido. O RHZ já fez metade e vai conseguir desarmar. E de novo, né? O RHZ dá a sua vida pelo time. Essa é a vida, Seiji. É, a Seiji não teve da face. É muito complicado mesmo, mas tá aí. Então, sobrevive a Vicar, como a gente imaginou. Só que, ainda rounds suados, né? Rounds complicados, muitas trocas para os dois lados. Só que o BZ quis um pouco demais ali. Deu o teleporte, foi tentar buscar aqui o ícimo da Seiji. Acabou querendo muito. Não conseguiu. O RHZ leu a jogada, conseguiu fazer a punição. E ainda tinha a barreira para atrapalhar demais essa situação agora de after, né? Para o time da NIP. Que vai para mais um ataque agora, armado dos dois lados. E tem uma Bulldog ali nas mãos da MW. Com o finamento para aqui o Joy do Morisse. Tem também uma Odinha ali para a MWz. Que grande, né? Era Bulldog e trocou. Vamos ver o que ia aprontar com essa Odinha aqui, né? A gente já viu um varadinho interessante ali da rampa, do meio, para a região do vidro ali, na passagem da plataforminha. Vamos ver se vai surpreender de alguma maneira de um varado desses, mas a Vivo Cage garante uma sobrevida ganhando no round passado. E enquanto o Xande já prepara ali o confinamento. Vamos ver qual que vai ser a estratégia. Porque tem três jogadores para B, tem dois para A aqui. Então parece que querem preparar um fake para essas rodadas aqui decisivas. E pode trabalhar no desespero da VK na equipe da NIP. Porque a VK não pode errar. Então tem que fazer movimentação completa. Vem a movimentação. O Xande já vai entrando. Dominando espaço. Toma o varado do MW, né? Exatamente desse vidro ali, né? Não conseguiu fazer a movimentação como gostaria o Xande, mas a volta dos jogadores da NIP, que vão querer trabalhar para essa A. Só que agora o tempo está um pouco mais escasso. O caosinho vai triplar o trone. Surpreende o AGL. Garante agora com esse ultimate um pouco mais de facilidade para o seu time passar de novo em direção do ponto A. Mas chegando ali agora, olha o Bzinho. Passos tenebrosos. Plant da Spike novamente nessa posição ali por cima. A Spike vai para o chão. O Bzinho vai embora. E agora, 5 contra 4. Não tem habilidade para o Murice, que ia fazer o confinamento. Mas ficou agora suprimido. Vai tentando antecipar um pouquinho o ângulo. Confinamento perfeito aqui na frente. E agora? Como vai trabalhar esse redomínio? Chega ali agora o Murice. Garantina esse abate. O Hit na cobertura. O desarme, que já foi feito metade. Vai chegando ao final ali o desarme. Não, não fez a metade, não. Não fez a metade do desarme. E aí, o Vixen apareceu. Garantina esse abate. Vixen! Meu Deus, teve pixel da Viper. Teve round da Nip. E que isso, que mapão da Nip. Meu Deus do céu, vida. Letty, todo mundo que acompanhou o mapa mais maluco. Eu diria não só da etapa, mas talvez do ano, Letty. Que coisa doida. Que proposta da Nip. Muito bem executada. Além de bem executada, pegou muito no contrapé a equipe da Vivo Cage. E cometeu alguns erros não forçados como esse. De não defusar pelo menos metade. Porque tinha... Nisso de moda, eles tinham a oportunidade, tinham a janela. Tudo bem. Foram pro combate, mas... Enfim, 13x4 no mapa dos caras. Olha, Melão, e assim... A gente falou muito dessa composição, né? Desde o início. Do quanto ela podia ser impactante, mas ela era arriscada. E eu acho que... Não é questão da composição. Pra mim, é sempre execução. É a forma como você executa. E tem como você executar em tese. Com a melhor composição do meta e você ainda perder. Então, é tudo sobre como os jogadores estão preparados. Inclusive, acho que nesse sentido, tinha mais estudo. Porque não mudou muita coisa, na verdade, a VK. Então, acho que a Nip tinha mais estudo até do que a VK fazia. Mesmo o Muri sendo voltado pra Killjoy, já é algo até previsível. Você sabe como ele joga. Então, assim, na verdade, foi um jogo pro parte ali da VK de muita dificuldade de encontrar espaço, né? Especialmente pela utilidade que tinha ali e pela forma mais cautelosa que eles jogaram também. A gente viu, sim, o John avançando. Mas quando o John avançava, normalmente ele conseguia uma Kill. Então, ele tinha um certo impacto. Forçava ultimate. Era chato de lidar. E quando ele não avançava, ele jogava no contato dos caras. E ele conseguia travar muito, né, dessa iniciação pra frente. Ele queria jogar os caras pra trás. Sempre também utilizando ali ricochete. Sempre atrapalhando o contato. Muito recurso, né, cara, pra segurar. Nesse primeiro contato, eles conseguiam segurar. Com a entrada, depois seguravam. O plant seguravam, seguravam, seguravam. E aí, é quase uma maratona pra equipe da VK de vencer. Mas eu quero exaltar ainda os suportes, cara. Eu achei que o Kalanzinho foi brilhante. No confinamento... No confinamento, não, perdão. No fragmento, no timing que ele teve. Especialmente pra fazer o que o time precisava. Acho que o Chant também foi muito bem. Me surpreendeu bastante. Não que eu esperasse, né, que ele fosse ruim de Killjoy. Mas algo novo, né, pra gente. Então, a gente queria ver como que ia se sair. E o BZ, cara. O BZ também amassou. Os controladores, no geral, o Vixen também teve lances importantes. Então, assim, acho que todo mundo da NIMP apareceu bem demais nessa IC Box. Pra dizer aí que, sim, a IC Box tá mais do que viva aí na pool do time. Tá aí, então. 13A4. Tome essa. Tá aí, ó. Kalanzinho. Kalanzinho de KO. Shade de Killjoy. E aí, Nivera? Sua vez. O John trazendo uma Neon. Vixen de Viper. E o BZN aí com o Homem. Muito diferente essa composição. Muito bem executada. Queria ter visto mais o ataque. A gente viu pouco, né? Porque eles viraram 9-3. Mas, de toda forma, muito bem executado. O Vivo Kate foi pega de surpresa demais nessa. Realmente é difícil, né? Essa adaptação ali durante o jogo é complicadíssimo, cara. Dois pausas só pra conversar. E é... Eles até conseguiram, depois do segundo paus, eles conseguiram dois rounds, né? É, acho que principalmente por conta desses riscos que eles cometeram um pouco mais, né? De tentar vencer alguns duelos na bala. Eles foram bem, conseguiram. Mas já não dava pra correr atrás do prejuízo. Já tinha sido construído na primeira metade. Então ficou muito dependente do resultado, do placar, né? Exato. Mas foi um jogo que eu acho que a Nip brilhou muito na leitura, execução e tudo. Então é isso. Bora pro intervalo que na volta tem a Ascent. Vamos ver que agora a escolha da Nip. A Nip escolheu a Ascent. Vamos ver como será esse mapa. Lembrando, quem vencer avança e enfrenta a Laude na final da chave superior. E quem perder vai pra chave inferior contra o Mi BR. Não tem jogo fácil pra ninguém, meus amigos. Sai daí, né? Que a gente volta já já.